12. Ouça só, mais um depoimento de quem usou o RBS. Marido tá bom, marido passou no doutor Edmundo agora no começo do mês. A tiroide dele que tava usando remédio 125 gramas que sempre trocava, trocava, zerou. Falou que é só pra tomar, pra não deixar mais, que não tem mais não. O colesterol dele abaixou, a barriga, os pés inchados. Mas tá bom, tá trabalhando aqui, tá até fazendo uma área pra mim. Ah, é o remédio, né? Até eu falei pro doutor, eu falei, doutor do céu. Falei, olha, o senhor sabe o que ele tá tomando? O RBS. Ele falou, é? Falei, é. Aí ele falou assim, nossa, mas então é bom demais. Sou o doutor Edmundo, médico de coração. Eu não abaixava no chão, não deitava no chão assim numa coberta, sabe? Agora eu deito, levanto, abaixo. De tudo, graças a Deus, não temos dor nas pernas, aquela dor de cabeça. Dormir, nós dormimos bem, sabe? E a comida diminuiu, acabou aquele negócio de abre e fecha a geladeira. Olha, tá uma maravilha mesmo, viu? Tá bom mesmo. Mano mais remédio pra dormir, que eu tomava. Tá sendo bom mesmo. Escureceu, tô na cama, tô dormindo. Nossa, uma beleza. Eu tinha uma dor no estômago, passou, dor nas pernas, tinha o culote, sabe? A barriga não podia abaixar o estômago, mas tá uma maravilha mesmo. E eu recomendo às pessoas que usem só pra ver, pra experimentar, que é bom mesmo de verdade. Tô feliz e recomendo, viu? RBS. Saúde e bem-estar pra você. Produtos naturais, sem contraindicação. Saúde e bem-estar pra você. Viva mais feliz, durma melhor e com uma vida mais saudável, sem tomar remédio. 3-3-7-8-21-0-0 ou 9-9-9-2-4-12-12. A partir de agora, na Brasil Sul, programa Domingo. Apresentação, Ronan Botelho. Olá a todos! Bom dia, muito bom dia. É domingo, então, Domingo. E hoje, olha, eu programei pra trazer aqui um programa pra vocês especial, como sempre faço. E hoje, nós vamos começar. Começaremos o que eu disse na semana retrasada, antes que eu tirei uma pequena férias. Mas pequenas férias? Não pequenas, pouco. É muito pouco. Com uma semaninha, só pra se parecer um pouquinho e colocar a cabeça no lugar e tudo mais. Pra trazer pra vocês aqui do YouTube, mas principalmente da Rádio Brasil Sul, que é o principal da 1290. E a todos aqui que me acompanham, que eu agradeço muito. Recebo muitas perguntas, recebo muitas críticas, também recebo, mas também muitos elogios. Isso me dá muito gás aqui pra fazer o programa pra vocês. Hoje, nós vamos dar início àquele pontapé que eu falei sobre 2023. 2023, pra nos programarmos para 2023. Como tem que ser uma preparação da cabeça espiritual também, por que não? Do corpo e de tudo mais. Para 2023, nós entrarmos com força total. Nós entrarmos pra 2023 de uma forma espetacular. E eu tenho certeza que se você me acompanhar, você tem que dar oportunidade pras outras pessoas também. Às vezes, você tá ouvindo agora, então, passa pra outras pessoas, ligue, manda um WhatsApp. Manda uma mensagem, manda, ligue, manda, fala, ó, eles vão começar agora. São dois domingos agora em novembro, hoje, e também no próximo domingo, dia 27. E aí, são mais três domingos de dezembro. Eu espero também fazer um último fechamento. E nós vamos fazer uma entrada pra 2023 espetacular. E quem estiver comigo, nós vamos fazer cinco programas, talvez seis, com temas relevantes, importantes, pra gente nos auto-organizarmos. E não há ninguém no mundo que não precise ter um pouco de paz, um pouco de reflexão. Pode ser a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, pode ser a pessoa mais feliz, a mais infeliz. Não há ninguém no mundo que não precise de um pouco de ajuda e um pouco de reflexão pra aquelas pessoas que já são felizes, pra continuar, pras pessoas que não estão felizes, para alcançar a felicidade. Ou, como diria Aristóteles, a eudaimonia. E eu tenho certeza absoluta, mas com muita certeza mesmo, convicção, convicto, que quem estiver conosco vai conseguir, com certeza, se organizar e ter um 2023 muito bom. É claro que as adversidades podem acontecer, e em 2023 podem ter várias adversidades, porque nós estamos sabendo de algumas crises de alimentos, crise disso, crise psicológica, crise de Covid, talvez volte, e mal que em pouca, e não sei o que, isso, aquilo, aquilo, aquilo mais. Mas não tem problema, nós vamos nos preparar juntos aqui. E eu vou me preparar e ajudo a você também a se preparar. Então, por que você não pega agora o seu telefone e ligue pra outra pessoa, pra alguém que você goste, e até pessoa que você não goste, pra você ter a oportunidade de, quem sabe, reativar aquela amizade, reativar o laço familiar e tudo mais, que isso é muito importante pra 2023. Mas é muito importante mesmo, porque os laços afetivos precisam estar totalmente conectados conosco, pra nós termos um ano bom. Porque ninguém é feliz sozinho. Eu acredito que a felicidade, o sucesso profissional, o sucesso pessoal, ele ocorre sozinho. Porque quando você corre atrás, você estuda, você luta, você perde, você ganha, você cai, levanta, então você tem, você é dono do seu próprio sucesso. Mas quando se fala em sentimentos, aí não, aí a gente precisa do próximo. Aí nós precisamos ter uma pessoa conosco, porque ninguém é feliz sozinho. Não dá pra ser feliz sozinho. Mas também não é porque você está sozinho nesse momento que você não precisa achar que não vai estar, que vai estar sozinho. E é nesse clima, nesse pontapé inicial às 10 horas e 8 minutos na Rádio Brasil Sul, aqui no programa Domingo, várias pessoas já estão conosco ao vivo também no YouTube, que agora era a Rona Botelho, o canal Rona Botelho, mas agora o YouTube, depois que nós ultrapassamos as duas, duas milhões de visualizações, nós estamos agora com o perfil dedicado pra Domingo, ou então, acredite se quiser, uma pessoa aqui do Paraná, nossa, aqui da Rádio Brasil Sul, conseguimos o nome Domingo no grande YouTube. É muito legal, não é? Porque as pessoas acreditam no projeto, quando é feito com seriedade, quando é feito com muito carinho, amor também, porque não, a gente consegue, com certeza, ter vários milagres aí, várias situações que é muito difícil, porque tiraram de uma pessoa pra colocar conosco, sem pedir. Aí disseram, ó, você quer? A pessoa já tinha escolhido faz muito tempo. E eu disse, é claro, oportunidades não podem deixar passar. Claro que eu não ultrapassei pra outra pessoa, a pessoa estava já desanimada com o nome Domingo, e ficou conosco aqui da Rádio Brasil Sul. Então, eu vou começar aqui o nosso programa, agora sim, de fato, com um conto, com uma história. Antes de entrar propriamente pra falar sobre duas coisas importantes do programa hoje. É sobre fé e sobre desejo. Desejo no sentido de querer, aquela vontade. Você tem vontade de viver, você tem vontade de fazer acontecer. é esse o tema. O primeiro, desejo. O que é o desejo? E uma história sobre desejo? Alguém que conseguiu? Tudo isso sempre com o mestre, Napoleão Rio e outras pessoas que eu, eventualmente, vou lembrando aqui na hora que vou falando pra vocês. Eu leio bastante todos os dias e aí me faz, às vezes, dentro da minha memória, puxar pequenos ganchos dentro do que eu vou falando. Então, primeiro eu entro com desejo, depois eu, na segunda parte, umas onze e meia, por aí, acho que antes, nós falamos sobre fé. Fé, aqui do lado, quando eu entro, já falei pra vocês algumas vezes, que tem uma missa do Padre Pedro que é excelente. Eles estão contando agora uma música de Maria, uma música que eu gosto bastante. Claro que eu respeito todas as religiões. Eu acredito que todas as religiões devem ser, devem buscar as mesmas coisas, que são o bem ao próximo, a felicidade, e também a paz e tudo mais, né? Enfim. É, então eu vou começar a contar uma fábula que é a fábula, e logo depois da fábula, eu quero falar sobre a Tati. Sabe quem é a Tati? É o pessoal lá da Casa de Cards, em São Martinho. E a gente está tentando um apoio deles e eu vou apoiá-los antes. E mais outras, outras ali, tem o André aqui perto da Tabacaria também, tem o talvez do Thiago, Ávila lá da Ótica, tem mais um monte de gente aqui que a gente tem conversado para apoiar o Domingo e o Domingo vai apoiar essas pessoas antes. Eu vou mostrar trabalho para depois eles me apoiarem. É isso que eu vou fazer. Mas também só com empresas legais. Uma delas é essa, da Tati, da Gabriela, lá da Casa de Cards de São Martinho que quando eu advogava para o Seu Ciro Brasil, que foi o prefeito de Jaguapitã, que eu ficava quando ele era candidato, um pouco antes, eu conseguia parar sempre na Casa de Cards de São Martinho, que é aquela, São Martinho é aquele distrito de Rolândia que tem aquele açougue muito bonito ali. Inclusive, um amigo, o Ratinho, me falou que passa lá sempre também, é muito importante. a gente ter esses dogmas, essas pessoas que fazem de pequenos lugares, grandes locais. Então, a Casa de Cards de São Martinho eles fazem entrega, não sei se você não sabe. Fazem entrega em Londrina, região, Cambé, Rolândia, todo mundo aqui. Você manda o WhatsApp para eles e conversa, manda o preço, toda semana muda, é quase que uma commodity, a carne sempre está aumentando o preço, abaixando, enfim, está tendo essas variações e aí você vai pedir lá na Casa de Carne. Eles têm uns kits, me mandaram aqui para falar com vocês, alguns kits da Copa do Mundo e a Copa do Mundo também é tema e você vai ver o que eu vou emendar. Eu vou falar aqui a fábula da Estrela Verde, aí eu falo da Casa de Carne e aí eu já emendo a Copa do Mundo que hoje vai começar a Copa do Mundo. Muita gente está desligada da Copa do Mundo, mas eu vou fazer você ligar. Eu já falei isso sobre a importância de grandes eventos mundiais, não por causa do evento em si, mas, desculpa, mas da oportunidade. Fiquei até a engasgar de tão empolgado que eu estou aqui de dar oportunidade para a gente e para nós termos pessoas próximas que brigamos eventualmente por causa de política, ou de tudo, não que está errado também, não brigou, brigou, está bom, está tudo certo, o passado não se remóia, mas a gente pode ter um começo diferente para 2023, como eu estava dizendo, os laços familiares, os laços que a gente tem com as pessoas precisam ser renovados e renovados da melhor forma possível. E uma das formas é a gente pedir desculpas mesmo quando estamos certos. A gente, dá para fazer? Dá para fazer assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode tomar a iniciativa de ter aí amizades antigas, renovadas, porque nós estamos num momento que as pessoas precisam estar juntas umas das outras. Então vamos começar aqui sem delongas para falar sobre a fábula da Estrela Verde. É uma fábula, é uma história bem curtinha, mas é uma história muito legal. Eu vou fazer um corte dessa fala e vou colocar lá diretamente no YouTube só o corte no Spotify. Agora nós também estamos no QA, né? e outras redes sociais, vamos entrar em todo lugar. Nós vamos entrar com filosofia e com positividade em todos os lugares. Mas o principal é aqui na Brasil Sul, tá? Aqui a gente pode desistir talvez por excesso de tentar abraçar e não conseguir o mundo, mas aqui na Brasil Sul jamais. Jamais. Aqui é a casa mãe. Beleza? Então 10 horas e 15 minutos eu vou começar aqui a ler a fábula da Estrela Verde. Olha que fábula legal. E ouça para você contar para as suas histórias. Hoje em dia a gente tem poucas pessoas que sabem contar histórias, né? A maioria que eu conto aqui é minha avó, minhas avós, Darcy e Lazinha que me contam. Mas essa daqui foi em um livro, eu não lembro qual livro que foi e eu transcrevi. E lá no YouTube como cortesia da nossa live aqui agora junto com a transmissão da Brasil Sul é essa fábula que eu vou ler aqui mas eu também vou colocar algumas coisas a mais mas a versão original ela já está no YouTube. Então se você entrar lá no YouTube ponto com barra arroba domingo vai ver nós estamos lá ao vivo e mesmo que por outra vez que você estiver ouvindo ou nos assistindo também vai ficar aqui na descrição aqui embaixo essa fábula inteira porque é uma fábula muito importante para nós termos como meta todo final de ano todo final de ano a gente precisa ter né? Eu vou tocar a barca vamos lá ó a fábula da estrela verde havia milhares de estrelas no céu estrelas de todas as cores brancas prateadas verdes douradas vermelhas azuis amarelas todas as cores estavam no céu um dia elas procuraram Deus e lhe disseram senhor gostaríamos de viver na terra entre os homens olhou e ah eu não sei vou passar essa tarefa para decidir a Jesus e Jesus que é o advogado dos homens como diz a Bíblia olhando para aquelas estrelinhas todas coloridas com cada uma de uma cor cada uma representando um sentimento ouviu e elas pediram também que queriam viver entre os homens Jesus com toda a sua bondade eu vou advogar a este favor vou patrocinar essa causa de vocês e ele foi até o seu pai Deus falou pai Deus senhor Deus vamos conceder a oportunidade dessas estrelinhas viverem entre os homens e assim será feito respondeu o senhor conservarei todas vocês pequeninas aqui como são vistas e vocês podem descer a terra conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas na terra algumas se alinharam nas torres das igrejas ou seja elas elas entraram elas tomaram morada na torre de algumas igrejas outras foram brincar de correr com os vagalumes nos campos outras misturaram-se com os brinquedos de crianças para brincar com crianças e a terra naquele momento o nosso planeta ficou maravilhosamente iluminado porém passando-a no tempo as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar ao céu deixando a terra escura e triste por que voltaram perguntou Deus à medida que elas chegavam ao céu senhor não nos foi possível permanecer na terra lá existe muita miséria e violência muita maldade muita injustiça muita coisa ruim nós brincamos mas chegou um momento que a realidade foi maior do que os nossos sonhos resolvemos voltar nada é perfeito e o senhor disse claro o lugar de vocês é aqui no céu a terra é o lugar do transitório daquilo que passa daquilo que cai daquele que erra daquele que morre nada é perfeito na terra e vocês são perfeitas não é o lugar de vocês lá o céu é lugar da perfeição do imutável do eterno onde nada perece nada acaba depois que chegaram todas as estrelas e conferindo seu número Deus falou de novo mas está faltando uma estrelinha perdeu-se no caminho será um anjo que estava perto retrucou cochichou falou um baixinho no ouvido de Deus não senhor uma estrela resolveu ficar entre os homens ela descobriu que seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição onde há limites onde as coisas não são bem não vão tão bem onde há luta e dor como? repita pra mim senhor anjo uma das estrelas descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição onde há limite onde as coisas não vão bem onde há luta e dor senhor Deus ah mas que estrela é essa? voltou a perguntar Deus é então foi Jesus atravessou e falou meu pai é a estrela esperança a esperança sim senhor a estrela verde a única estrela dessa cor e quando olharam para a terra a estrela não estava só a terra estava novamente iluminada porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa porque o único sentimento que o homem tem e Deus não tem é a esperança Deus já conhece o futuro e a esperança é a própria é a própria da pessoa humana própria daquele que erra própria daquele que não é perfeito própria daquele que não é que não sabe como será o seu futuro aquele que luta é aquele que sonha que o mundo pode ser melhor é a esperança receba neste momento senhores aqui senhoras e senhores e todo mundo que está me ouvindo receba a estrelinha verde em seu coração e que não deixe que ela fuja e nem se apague tenha certeza que ela iluminará o seu caminho seja sempre positivo nossa eu já li esse ponto mas sei lá quantas vezes eu gosto de ler porque é pra não pra emoção não não ultrapassar aqui as minhas a ansiedade e acabar pulando etapas porque é muito bem feito esse ponto não sei quem é o autor também é um ponto antigo né de estado popular praticamente mas é um conto da estrela verde da estrela da esperança que realmente impacta e é muito importante e por que que eu falei aqui às 10 horas e 22 na rádio brasil sul eu falei que eu ia interligar com a copa do mundo e também com os queridos lá do São Martinho casa de carne passe lá é porque nós estamos agora no momento de copa do mundo de um evento esportivo de grande tamanho mundial depois de passarmos por grande tempestade é política grande tempestade de uma pandemia talvez volte não sei mas por enquanto está controlado mas a gente não pode abaixar a guarda que abaixar a guarda é para tomar soco no queixo então não vamos tomar socos no queixo vamos ficar com a guarda levantada tomar cuidado com a aglomeração as vacinas aquelas coisas todas mas a copa do mundo é um evento que traz a oportunidade de nós confraternizar esse é o grande interesse aqui do domingo com a copa do mundo é claro que existe o glamour existe o dinheiro existe toda aquela situação que a copa do mundo traz lá para eles aquelas pessoas que estão lá mas para nós aqui pessoas comuns a gente pode utilizar essa oportunidade da copa do mundo sabe para que para perdoar e buscar perdão mas não porque é uma coisa grave ou não não interessa às vezes você brigou por política com algum parente que você gosta é a oportunidade para você chamar a pessoa para assistir o jogo na sua casa é a oportunidade para você agora eu entro com o caso de Carlos Martins para pegar um churrasco fazer um churrasco com a sua família com os seus parentes com as suas pessoas com os amigos com quem quer que seja que você brigou por causa de política por causa de qualquer outra discussão que a gente está tendo nós temos hoje às vezes por bobeira do trabalho às vezes por desentendimento alguma coisa é o momento de pedir perdão de reconciliação é o momento que você pode utilizar ah vamos assistir o jogo em casa faça isso dê oportunidade para o perdão às vezes você pode até estar certo a outra pessoa que é mais ignorante né normalmente não tá normalmente a gente briga porque a gente que foi ignorante porque a outra pessoa nem brigou conosco já aconteceu isso comigo de eu brigar com uma pessoa só que eu briguei com ela ela não brigou comigo quando eu fui pedir desculpas ela falou mas eu não briguei com você eu fiquei anos achando que não tinha brigado com a pessoa e a pessoa simplesmente falou não eu não briguei com você para vocês entenderem como as coisas podem ter outros rumos então a Copa do Mundo é uma grande oportunidade para a gente acender ela estrelinha da esperança dentro do nosso coração dentro de tudo dentro de onde for porque ela vai preencher lacunas que ficou ficaram e ela vai conseguir te dar paz da tranquilidade porque o nosso relacionamento humano ele é inevitável como dizia Thomas Hobbes nós temos um contrato social praticamente assim para termos assim uma convivência então tem que ter regras tem que ter maneiras de convivência e tudo mais e uma delas é o que a gente transmite não só aquela que o Estado faz mas a nossa consciência disso e não há motivo nenhum para a gente manter o ego de brigar com alguém muitas vezes é um motivo banal mas quando não é um motivo banal um motivo até grave pode ser sim pode ter briga de motivo grave então você releva perdoe mas antes de orar você já sabe como dizia se não me engano São Agostinho se não me engano é São Agostinho que diz antes de orar perdoe então assim a gente tem que entender que é necessário neste momento utilizarmos das armas que temos uma das grandes armas que nós temos para reconciliação é a Copa é os jogos ganhar perder tanto faz para a gente essa é verdade Brasil Forex ou não beleza se não for beleza também quem quer que seja ganhe também beleza o dinheiro eles vão ganhar muito mas a gente pode ter a oportunidade de ter a confraternização e a confraternização que é acompanhada de carne de alguma coisa e não não quer dizer que é caro eu acho que é um custo que muita gente não tem hoje infelizmente mas as vezes faz uma vaquinha pega um pouquinho daqui um pouquinho dali e faz uma e faz uma confraternização e lá na casa de carne de São Martinho do pessoal da Tati do cara todo aquele pessoal lá eles são eles tem uma é eu ia falar loja de fábrica mas não ligou para que loja de fábrica mas é um açougue que eles mesmos fazem as linguistas eles mesmos fazem os temperos eles mesmos fazem todos os embutidos as coisas aquelas coisas maravilhosas os alemãs e não é um preço fora do comum a gente imagina assim que as vezes é fora do comum mas não eles possuem eles são comerciantes há muitos anos eles possuem essa pegada que as vezes não dá para fazer carne só assim com preço alto o preço é um preço que é justo tem carne cara tem carne um pouco barata e tem carne que é acessível está tudo certo não interessa também é lógico que é gostoso comer uma carne saborosa macia mas as vezes não dá e dá tudo certo se não deu hoje na semana que vem a gente vai trabalhar vai para cima vamos ouvir o domingou nós vamos no domingou passado nós falamos sobre a questão do emprego e como é que nós fazemos como é que Napoleão Rio falou sobre organizar o seu currículo e são coisas assim essenciais e foi lá do e foi lá dessa leitura que eu tive essa ideia para mostrar trabalho para um monte de loja um monte de empresa eu vou mostrar porque hoje em dia patrocínio é difícil lógico que é difícil quem quer patrocinar hoje em dia com tanto de rede social que você pode colocar diretamente na rede social então é difícil mesmo para uma rádio ou para todo ter um patrocínio mas se eu conseguir vender a ideia igual estou tentando aqui agora e você vai me ajudar você vai lá na Casa de Carne em São Martinho lá no no distrito de Rolândia para que eu vim no domingou isso para mim já vai ser essencial ou aqui no André também aqui na Laranjeiras aqui que é a tabacaria dele aqui então eu não trouxe aqui aí eu estou organizando para semana que vem de eu ter falar algumas ofertas algumas coisas da ótica aqui vai ter alguns relógios óculos essas coisas enfim eu escolhi umas sete empresas que eu vou fazer o trabalho para a gente tentar fazer a melhor forma possível para 2023 eu também entrar com o patrocinador e é isso às 10 horas e 29 minutos eu vou entrar no primeiro intervalo porque é o é o correto o pessoal que está junto conosco é agora que eles também vão poder faturar beleza um forte abraço a todos e até daqui a pouquinho Ronan Botelho está apresentando Domingo se você é homem nascido em 1957 ou antes e você é mulher nascido em 1962 ou antes e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência atenção você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de 3.800 reais ligue e agende o seu horário alcance previdência 3027 5003 3027 5003 alcance previdência na rua Minas Gerais 297 décimo andar sala 102 edifício palácio do comércio ZYJ 310 emissora de ondas médias rádio Brasil Sul AM 1290 Kilohertz estúdios e transmissores na rua João Batista de Oliveira Filho número 255 Jardim Monte Catini saída para Ibiporã estamos vivendo a primavera brasileira Super Rádio Brasil Sul AM 1290 a maior e mais potente emissora do interior do Paraná Brasil Sul a melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos carga pesada lonas do pioneiro senhor Mauro e dona Cecília e agora com a nova loja com localização privilegiada produtos especiais sob medida para você a pronta entrega visite a loja Nanacinjabur 465 paralela a BR369 você caminhoneiro você agricultor e construtor já sabe carga pesada lonas 40 anos de tradição no mercado na Sinjabur 465 paralela com a 369 ou fale com o Vitor na Quintino Bocaiuva 822 carga pesada a marca da qualidade voltamos com o programa Domingo olha voltamos agora ao vivo de novo e eu vou aqui começar então a falar sobre desejo nossa nossa me molhei todo é comendo aqui aí me fizeram uma pergunta na semana retrasada o que que uma pessoa que me acompanha no Youtube ao vivo e aí eu nos intervalos aqui a gente eu fico comendo alguma coisa e aí eu pergunto o que que você come é banana, mel e canela que é o essencial e pra manter o raciocínio sempre alinhado é natural banana, canela e mel não tem coisa melhor do mundo pra 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 dar energia mental e eu vou começar agora a falar aqui sobre o desejo desejo e aí eu vou falar uma hora uma hora e pouco e aí depois eu vou falar sobre a fé mas não a fé religiosa em si né claro que também é mas também eu vou o que principalmente vai ser é a fé em si mesmo o que você pode fazer eu sempre estou dizendo aqui é uma parte mais mais filosófica então é mais assim como Leonardo da Vinci dizia que é o homem no centro da terra então é claro que eu acredito em Deus tudo mais mas é mais como você como fonte de todas as ações então quando eu falar aqui sobre fé vou falar sobre fé em si mesmo e não propriamente fé religiosa e milagres essas coisas eu também acredito mas não mas não é o foco aqui do Domingo o Domingo é foco na pessoa que você vai ter que ir à luta que você precisa guerrear contra seus problemas contra tudo que você tem de perigo pra conseguir ter uma vida boa uma vida melhor principalmente aqui com os nossos objetivos que é pra 2023 2023 com grande carga de felicidade de trabalho de energia de tudo sem nenhum tipo de problema com pessoas só atravessar 2023 a vida da melhor forma possível aproveitar ali o como se diz o progresso o processo né aproveitar o processo de vida é isso que eu vou tentar aqui pra 2023 depois que você já ouviu eu falar sobre a primeira parte você chegou agora a primeira parte foi bem legal foi bem mais legal do que eu imaginava porque eu me preparei bastante até humildemente sem falsa modéstia mas a a parte do conto do conto do da estrela verde é uma uma parte que realmente me emociona porque é muito é muito assim é especial pra mim sabe é muito muito difícil muito importante também ter essa essa oportunidade de passar um pouco de informação um pouco de conhecimento um pouco de do que eu gosto de fazer que é a parte de filosofia e você sabe que qual é a diferença entre pra gente antes de iniciar aqui qual é você você se vocês sabem qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria isso eu escrevi ontem uma das redes sociais não lembro qual agora mas que conhecimento é saber o que dizer o conhecimento é saber o que dizer mas já a sabedoria é saber se deve ou não dizê-lo essa é a diferença da sabedoria e do conhecimento conhecimento que é a educação formal aquela educação que você aprende na escola ou sozinho mas é na maioria das vezes da forma organizada como Paulo Freire colocou mas também a sabedoria que é a educação informal que é aquela que você aprende na lida é o matuto é o sábio você conhece mas você sabe o momento de dizer ou não de fazer ou não sabe exatamente isso isso é o que é a diferença entre sabedoria e conhecimento conhecimento é saber o que dizer e sabedoria é saber se deve ou não dizer eu fiz essa reflexão ontem no no filo sábado que é também um outro projetinho que a gente tem a parte tá bom então vou falar sobre desejo desejo e sempre falando sobre desejo eu vou falar sobre uma leitura uma leitura uma leitura que eu digo é uma leitura reflexiva que é Napoleão Rio que é um dos maiores do mundo que é o cara que iniciou todo esse negócio de programação mental então não tenho porquê eu pegar algumas pessoas que também já escreveram muito bem mas que apenas fizeram umas para parafrasearam aqui o grande Napoleão vamos lá na primeira leitura de hoje ele faz ele fala o seguinte que desejo é o ponto de partida de toda a realização falta dizer é que realmente as pessoas falam desejo as pessoas já acham que é coisa com conotação viés sexual mas não de maneira nenhuma não não é isso é sobre você querer você ter vontade vontade o desejo aqui é a vontade de vencer vontade de mudar vontade de ser vontade de crescer vontade de ser rico nenhum problema vontade de ser feliz vontade começar 2023 de forma positiva pode então ele vai fazer o primeiro passo que é que é o desejo você tem que querer alguma coisa para você conseguir ter essa alguma coisa dependendo do que você for então ele vai dizer quando Edward Burns que era Edward Burns que foi um grande uma das grandes pessoas que já passaram por esse mundo e lembrando que esse livro de Napoleão Hill ele foi escrito durante 20 anos que é quem pensa que é e lembrando também aqui sempre é bom todos os domingos enriquece no sentido não só de dinheiro mas também profissionalmente mentalmente espiritualmente como pessoa então Andrew Burns desceu do trem de carga em Orange em Nova York há mais de 30 anos ele poderia parecer um vagabundo mas seus pensamentos eram os de um rei olha só olha a primeira parte esse Burns esse Sr. Burns essas histórias são reais ele parecia um mendigo uma pessoa mal arrumada uma pessoa que não tinha roupa na verdade nada contamente mas ele não era muito bem vestido não tinha um corpo muito bom mas o pensamento dele era de um rei era excelente era digno era real era grande enquanto caminhava dos trilhos da ferrovia até o escritório de quem? Thomas Edson olha o que a gente está fazendo o vínculo Thomas Edson de Edward Burns sua mente trabalhava ele se viu parado diante de Edson ele se ouviu pedindo a Edson uma oportunidade de realizar a única obsessão de sua vida o desejo ardente que o consumia tornar-se parceiro de negócios do grande inventor Thomas Edson foi um dos maiores inventores da história talvez comparado com o pessoal da Apple Steve Jobs comparado com Microsoft Bill Gates tudo mais a galera que inventou mas o Edson para a época dele sem anacronismo sem fazer uma análise errada do tempo Edson foi um grande foi um dos maiores até hoje considerado ele fez muita coisa que a gente nem imagina aqui no Brasil então voltando a leitura o desejo de Burns não era uma não era uma esperança não era uma mera vontade era um desejo agudo e pulsante que transcendia todo o resto era definido parte do livro que é o desejo definido que é a meta definida que é a forma definida de ter a vida ter metas programadas definidas não abertas o desejo não era novo quando Burns se aproximou de Edson aquele era um desejo dominante de Burns havia muito tempo no começo quando o desejo apareceu em sua mente pode ter sido provavelmente e era apenas uma vontade mas não era uma mera vontade quando Burns apareceu diante de Edson poucos anos depois Edwin Burns ficou outra vez diante de Edson no mesmo escritório em que conheceu o inventor dessa vez seu desejo foi traduzido em realidade ele firmou uma parceria com Edson o sonho dominante sua vida tornou-se realidade hoje as pessoas que conhecem Burns o invejam por causa do refresco que a vida lhe proporcionou vem Burns nos dias de triunfo sem dar o trabalho de investigar a causa de seu sucesso olha só as pessoas só vêm os tombos caem não veem as pingas que bebem que negócio todo né para ele estar no popular brasileiro as pessoas olha só vem depois que ele conseguiu o sucesso esse Burns hoje eu já vou contar a história e as pessoas dizem que Thomas Edson simplesmente só deu uma oportunidade a ele mas ninguém consegue entender e Emmanuel fez isso de entender o que Burns fez para ter essa oportunidade ela caiu no céu não maneira nenhuma mas as pessoas quando se referem a Burns quando se referem ao que a a vida dele como se fosse fácil é isso que acontece muito nossa realidade as pessoas veem alguém em um cargo alguém com um carro com uma casa bonita com uma vida tranquila as pessoas já querem criticar dizer que é que ganhou ganhou pessoa que passou um concurso público por exemplo também ah fácil adoro mamata aquele negócio todo mas não é assim isso mas é muito difícil mesmo ok é Burns teve êxito porque escolheu um objetivo definido colocou toda sua energia toda sua força de vontade todo seu esforço colocou tudo na sustentação do objetivo ele não se tornou parceiro de Edson no dia em que chegou ficou contente em começar o trabalho mas subalterno pois proporcionava a oportunidade de dar pelo menos um passo na direção de sua acalentada meta cinco anos se passaram antes que a chance que Burns procurava aparecesse olha só antes de ter uma oportunidade que ele tanto procurou esse rapaz Burns ele lutou durante cinco anos ele programou fez a meta e colocou o objetivo ele foi e fez mas demorou cinco anos não foi da noite para o dia como as pessoas querem talvez fazer acontecer fazer ter a ideia de que as coisas são fáceis para um para outro tudo difícil tá ok tudo é difícil esse é um exemplo notável do poder de um desejo definido Burns conquistou sua meta porque queria ser sócio de Edson mais do que qualquer outra coisa na vida ele criou um plano para atingir ele criou um plano para atingir o seu objetivo é hora aqui novamente então eu mais explico do que eu leio mas eu também é você ter os objetivos antes de é importante mas depois que você tem os seus objetivos eu quero passar no concurso eu quero ser feliz eu quero reatar isso eu quero fazer aquilo só que você precisa aqui eu vou fazer um gancho pequeno gancho entender como funciona a natureza as vezes não depende só de você aí se não depender só de você você precisa ter aí o ensinamento estoico que é tentar claro que tentar lutar tudo que der mas não esperar que aconteça porque pode ser que a outra pessoa no caso amoroso não te corresponda pode ser que sua tentativa seja igual o Barnes para conquistar Thomas Edison então as vezes o Thomas Edison não quer nem saber é uma pessoa arrogante mas não ele é uma pessoa inteligente então ele viu o esforço do rapaz e deu a oportunidade mas as vezes você quer um emprego na sua cidade aí não sei onde que é onde você está no momento mas não dá as vezes a pessoa não é a pessoa acessível então você precisa entender que você tem que ter um objetivo na vida mas não cuidado como quando você traça esse objetivo que as vezes ele não é só seu seu alcance as vezes você para alcançar precisa de alguém e para alcançar quando precisa de alguém não tem problema nenhum mas você precisa entender que é importante você saber perder mas quando a gente tenta é quando a gente está na luta para conseguir um emprego vamos falar de emprego é você quer um curso para fazer um curso na faculdade você quer um emprego novo você quer uma fonte de renda nova você quer alguma coisa diferente normalmente você consegue quando você força bastante mas se você não conseguir você vai naturalmente você encontra outros caminhos nesse meio no meio do processo por isso que dizem muito aproveite não só quando você tiver um objetivo na vida mas aproveite o andar a subida todos os dias uma escadinha para ter um degrau nessa escada da vida para chegar ao topo mas não deixe de viver enquanto está subindo não deixe a família de lado não deixe as coisas acontecendo porque as vezes passa 5 anos e 5 anos é muito tempo você precisa ter esse tempo mas não deixe o laço familiar as vezes você nem vê o filho crescer a filha crescer porque ficou focado lógico que as vezes muitas vezes você está preocupado com eles mesmo para dar um futuro para eles mas o presente é sempre mais importante que o passado e o futuro o presente é sempre mais importante que o passado e o futuro e se o presente é mais importante que o passado e o futuro então você precisa viver hoje viver hoje planejar claro aprender com o passado claro mas não deixar que é hoje que estrague tudo que é o mais importante três tempos passado presente futuro é o presente é o que você faz hoje que decide o que você será no futuro quando foi para Orne foi Orne não disse ele não disse a si mesmo vou tentar convencer Edson a me dar qualquer emprego ele disse o seguinte vou ver Edson convencê-lo e avisá-lo que vim para começar um negócio com ele ele não disse vou trabalhar lá por uns meses e se não der e se não receber incentivo vou largar a mão e conseguir um emprego em outro lugar ele disse começarei em qualquer função farei qualquer coisa que Edson me mandar fazer mas antes de dar por encerrado serei sócio dele ele era muito determinado ele disse Bannis não disse ficarei de olhos abertos para outras oportunidades caso não consiga o que quero na organização de Edson ele disse há apenas uma coisa neste mundo que estou determinado a ter e esta coisa é uma associação comercial com Thomas Edson vou queimar todas as pontes atrás de mim apostar meu futuro inteiro na minha capacidade de conseguir o que quero Bannis não deixou margem para recuo era vencer ou perecer isso resume a trajetória de sucesso dele um pouco há muito tempo um grande guerreiro aqui é uma outra história essa história também é boa eu marquei com o livro aqui está marcado com a coisa boa desejo ainda há muito tempo um grande guerreiro 10 horas e 51 minutos 27 graus na Rádio Brasil calor hein que dia bonito não sei se você consegue olha ali vai de cara é muito bonito aqui o local da Rádio Brasil é muito é muito aconchegante é muito legal há muito tempo um grande guerreiro enfrentou uma situação que exigiu uma tomada de decisão para garantir o sucesso no campo de batalha ele estava prestes a enviar seus exércitos contra o inimigo poderoso cujo número de soldados era maior que o dele o militar embarcou os soldados em navios navegou para o país inimigo desembarcou os homens e equipamentos e então deu a ordem para queimar embarcações dirigindo-se as tropas antes da primeira batalha ele disse vocês estão vendo os barcos virar fumaça isso significa que não podemos deixar essas margens vivos a menos que ganhemos agora não temos escolha é vencer ou perecer eles venceram toda pessoa que deseja vencer em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar seus navios e cortar todas as linhas de retirada só assim é possível ter certeza de manter o estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer essencial para o mundo na manhã seguinte ao grande incêndio em chicago uma outra história olha aqui agora essa também é boa essa é bem legal também na manhã seguinte ao grande incêndio de chicago um grupo de comerciantes ficou na street na state street na rua dos estados onde os restos fumegantes do que havia restado de suas lojas foi um grande incêndio em chicago pegou fogo em chicago e alguém tocou fogo ou pegou fogo em um estabelecimento que passou por um mas pegou fogo por uma cidade de quase toda eles não estavam preparados não tinha equipamento uma grande fatalidade naquela época estava só fazendo esse gancho para explicar fizeram uma conferência para decidir se teriam que reconstruir tudo ou se deixariam chicago recomeçariam uma região mais promissora do país todos decidiram deixar chicago exceto um o comerciante que decidiu ficar e reconstruir sua loja apontou para os restos de seu estabelecimento e disse senhores neste mesmo local construirei a maior loja do mundo não importa quantas vezes ela queime olha que força e aqui está entre aspas quer dizer que ele realmente disse isso isso foi há mais de 50 anos a loja foi construída e está lá hoje um imponente monumento ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente a coisa mais fácil para Marshallfield seria ter feito exatamente o que seus colegas comerciantes fizeram quando a situação ficou difícil e o futuro parecia sombrio eles largaram tudo e foram para onde a coisa parecia mais fácil essa história da walmart pegou fogo e o dono falou não eu não vou embora e vou reerguer minha empresa quantas vezes foi possível no mesmo local é claro que antes de dizer isso ele fez todo um estudo ele sabia o que estava fazendo noção e as vezes também o passo atrás é o melhor coisa mas para essa pessoa não ela foi lá e e hoje sei lá note bem essa diferença entre Marshallfield e os outros comerciantes porque é a mesma que distingue é Burns aqui nós estamos falando agora há pouco de milhares de outros jovens que trabalharam na organização de Edson é a mesma diferença que distingue praticamente todos os que têm sucesso daqueles que fracassam todo ser humano vou entrar numa parte bem legal agora todos você que está ouvindo em Brasileiro você está com caneta e papel essas coisas sabe tem que ter uma lápia com caneta as vezes as frases são boas eu acabo falando duas três vezes mas as vezes você vai notando você tem que anotar tem que ter um caderninho eu faço aula de caligrafia faço aula de caligrafia porque eu posso escrever rápido e vou escrevendo enquanto eu vou ouvindo alguém falar alguma coisa para depois eu dar uma lida de novo e gravar todo ser humano que chega à idade do entendimento do propósito do dinheiro tem vontade de ter dinheiro ter vontade não trará riqueza mas desejar riqueza com o estado mental que se torne uma obsessão para deixar meios definidos para adquirir riqueza e respaldar esses planos com persistência e não reconhece o fracasso trará para o método pelo qual o desejo de riqueza e aqui eu faço o parênteses de novo eu tenho que falar porque o essencial tem que ser dito como dizia como já disse o pequeno príncipe quando a gente conversou sobre o pequeno príncipe ao piloto quando eu falo aqui desejo de riqueza eu não estou dizendo exatamente dinheiro grana real essas coisas dólar riqueza pode ser material também pode ser a riqueza da mente a riqueza você que decide o que é a riqueza para um pode ser diferente de uma riqueza para o outro tem pessoas que gostam da riqueza financeira e eu sempre digo isso tudo bem tudo bem mesmo tem gente que a riqueza é ter a família unida que é muito mais talvez até melhor mas você pode ter um pouco de riqueza de tudo para ter a comodidade de ter a questão do dinheiro então eu vou dizer aqui para vocês alguns que são seis últimos são seis itens sobre o desejo de ter alguma coisa forte você querer alguma coisa de fato você precisa fazer querer mesmo essa coisa e persistir dentro de uma lógica para conseguir o êxito mas etapas sempre exigem trabalho claro mas assim o que consiste em seis etapas práticas definidas são elas um fixar na mente a quantidade exata de dinheiro que você quer e aí a gente coloca fixar na mente exatamente o que você quer eu quero ter vários amigos aí quem fala sobre dinheiro eu quero ter vários reais está tudo certo também eu quero ter várias o fim o que você quiser você decide você precisa ter fixo a quantidade por exemplo você quer dez mil reais você precisa ter fixo a quantidade de dinheiro que você precisa eu quero reatar o relacionamento com x pessoa uma tal pessoa eu quero conquistar dez amigos eu quero conquistar o meu emprego enfim o emprego aonde em tal lugar em tal coisa em tal situação que eu preciso com salário x e y isso é perfeitamente possível e necessário para você ter o desejo para buscar aquela coisa você precisa ter o desejo exato do que é a coisa você não consegue ter aí uma situação de ah eu quero ficar rico beleza mas o que que é a riqueza para você para um mil reais é muito dinheiro claro que é cem reais também é muito dinheiro mas para uns não é um milhão dois milhões três bilhões não sei precisa ter as suas metas exatamente diretas não pode ser em reais específicas inespecíficas não basta apenas dizer aqui ele vai falar exatamente o que eu estou dizendo não basta dizer apenas quero bastante dinheiro ou quero bastante amor quero bastante amigos seja específico quando ao montante existe um motivo psicológico para exatidão que será descrito no capítulo posterior então tenha a quantidade do que você quiser não só o objetivo que é o objetivo definido definido que nós estávamos dizendo então você tem que escrever o que você quer quero um cargo novo na empresa maravilha quero x dinheiro maravilha também quero y perfeito segundo determine exatamente o que você pretende dar em troca disso que você vai receber o que você vai dar em troca no sentido de qual é o seu esforço normalmente é tempo né trabalho suor mas o que você vai dar um minutinho a gente já vai entrar aqui rapidão para acabar estabeleça a data definida em que você pretende ter o dinheiro que deseja tem que ter a data qual vai ser o período que você vai conseguir em um ano eu vou conseguir x entendeu crie um plano definido para criar o objetivo os desejos e comece a colocar o plano em ação você eu quero ter mil reais em uma semana e eu vou fazer tal tarefa é assim que funciona escreva uma declaração clara concisa de quantidade de dinheiro que você pretende adquirir cite o prazo para a aquisição indique o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva com clareza o plano que você quer ter esse é o 5 o 6 leia sua declaração escrita duas vezes por dia em voz alta uma vez antes de recolher a noite e uma vez após se levantar da manhã e ao ler sinta e acredite e acredite que aquilo pode acontecer eu vou entrar no comercial e a gente já volta com o programa domingo 11 horas e 2 minutos aqui na Rádio Brasil Sul segundo comercial Ronan Botelho está apresentando Domingo ZYJ 310 emissora de ondas médias Rádio Brasil Sul AM 1290 Kilohertz eu preciso te encontrar com você quero ficar Brasil Sul eu não vejo a hora de poder te abraçar Rádio Brasil Sul Brasil Sul a rádio da família a rádio do povo posto Petro 5 lá você abastece com combustíveis de alta qualidade e preços competitivos loja de conveniência com vários produtos em promoção aproveite suco vita suco 1 litro e meio sabor de laranja apenas R$ 8,99 cerveja Amistel lata 350 ml R$ 3,25 cerveja Escol Puro Malte lata 350 ml somente R$ 2,99 cerveja moinho real Puro Malte lata 350 ml R$ 2,99 beba com moderação posto Petro 5 na Marfim número 40 Jardim Leonor telefone 3327 78 voltamos com o programa Domingo muito bem voltamos com o programa Domingo agora vocês podem ver que depois que eu entro no intervalo que eu volto aqui eu volto mais animado porque eu faço aqui a minha marmita eu faço aqui meu lanche com água claro e banana maçã canela e mel tem coisa mais legal mas também não porque eu estou cansado às vezes estou falando devagar mas porque exige mesmo concentração muita concentração para não deixar escapar nada para fazer o melhor programa para vocês olhar mesmo e vai ficar também gravado vai ficar no Spotify vai ficar em outros lugares vai ficar no YouTube para ficar bem bonito mesmo e às vezes alguns temas eu sei que as pessoas ouvem 2x 3x essas modernidades de ouvir as coisas mais rápidas eu odeio isso certamente respeito quem faz mas eu não gosto porque às vezes quando você ouve alguma coisa em velocidade diferente você acaba evidentemente entendendo de forma oposta só tem coisas que não podem já falei várias vezes vou repetir sempre tem coisa que não pode ser ouvida com uma coisa com mais rapidez com mais agilidade lógico que o mundo exige que a gente seja mais rápido proativo e tudo mais mas quando fala de filosofia quando se fala de relacionamentos pai-filha filho-pai esposa-esposa sei lá entre família as coisas precisam ser ouvidas bem devagarinho para a gente entender exatamente a situação e tomar a melhor decisão às vezes você ouve rápido como se fosse falando com um amigo num bar e aí você acaba interpretando diferente e as interpretações diferentes são o começo de brigas gigantescas besteira não ouça não ouça nada que é do seu trabalho não ouça nada que é da sua vida pessoal íntima parênteses de forma rápida não faça isso vamos lá a gente agora eu vou entrar aqui numa parte aqui do desejo ainda pode ter umas 11 porque realmente eu preciso eu poderia pular mas essa parte é como se estivesse conversando ele fala sobre ele vai entrar aqui o desejo sobre a questão da 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 crise de 29 mas ela se assemelha muito grande com a crise atual então se a gente está com a crise atual e é muito parecido com a grande depressão de 29 eu espero que não seja não entre naquelas proporções aqui ele vai dar a oportunidade da gente não desistir e ter a esperança que eu estava falando lá no comecinho da estrelinha verde é das pessoas que conseguiram se superar no programa passado eu falei sobre a coca-cola falei sobre a coca-cola falei sobre nike são empresas que apareceram durante a depressão a grande depressão mundial de crise financeira e tudo mais então aqui eu não consigo passar tudo é importante mas essa parte que é mais importante ainda mais importante vamos lá você também deve ficar ciente de que nunca nunca poderá ter grande riqueza a menos que consiga chegar a um estado de desejo abraçador por dinheiro e acreditar de verdade que poderá obter deve ficar ciente ainda que todo grande líder desde o início da civilização até o presente é um sonhador aqui é a parte que eu quero entrar entrar com força que é sonho sonhador desejo que é você diferenciar desejo de sonho e conciliar na verdade diferenciar desejo sonho e conciliar o cristianismo é o maior poder é o maior poder potencial do mundo por por seu fundador foi um sonhador ardente dotado de visão e imaginação para ser para ver realidades em formas mentais e espirituais antes dessas serem transmutadas de formas físicas então ele está dizendo aqui sobre Jesus Cristo ele foi lá para trás né na vida dizer aqui que Jesus Cristo antes de tudo foi um grande sonhador uma pessoa que viu esperança no mundo e naquela época em que há dois mil exatamente dois mil e vinte e dois anos atrás né ele acredita que ele nasceu mas um pouco tempo depois mais ou menos 33 ele faleceu foi morto então ele acreditava na sociedade em tudo ele ensinou a gente a planejar ser pessoas melhores através de seus ensinamentos e agora vou continuar aqui a leitura se você não ver grande riqueza em sua imaginação nunca haverá em seu saldo bancário em sua vida em suas coisas então você precisa acreditar no que você pensa e se você pensa em coisa ruim você precisa se esforçar para trocar esse pensamento e é e esse é o grande dificuldade que eu também tenho de ter é a questão de entender exatamente é a dificuldade de a gente ter pensamentos positivos e não negativos nunca na história da américa houve tamanha oportunidade para sonhadores práticos como existem hoje isso que hoje ele está dizendo em 29 mas como estava dizendo para nós aqui não estava conversando é também é a oportunidade exata de entendermos o pode ser pode se encaixar hoje em 2022 o colapso econômico de 6 anos reduziu todos os homens basicamente ao mesmo nível uma nova corrida está prestes a ser disputada em 2022 também as apostas representam enormes fortunas que serão prestes acumuladas nos próximos 10 anos as regras da corrida mudaram porque agora vivemos em um mundo modificado que sem dúvida favorece as massas aqueles que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de vencer nas condições existentes durante a depressão quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento olha aí falando em 29 mas a gente tem assim a noção que é o que também é atual o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento nós que estamos na corrida pela riqueza devemos ficar motivados por saberem que esse mundo transformado em que vivemos exige novas ideias novas maneiras de se fazer as coisas novos líderes novas invenções novos métodos de ensino novos métodos de Marte novos livros nova literatura novos programas de rádio novas ideias novos filmes por trás de toda essa demanda por coisas novas e melhores há uma qualidade que é preciso ter para vencer e esta é a definição de objetivo o conhecimento de que sequer é um desejo ardente de tê-lo a depressão econômica marcou a morte de uma era e o nascimento de outra isso em 29 tem que frisar que a depressão econômica em 29 marcou a morte de uma era e começou o nascimento de outra exatamente agora a pandemia ela marca o falecimento a morte de um jeito de viver na terra e inicia-se outro esse mundo transformado exige sonhadores práticos que consigam colocar seus sonhos em ação os sonhadores práticos sempre foram e sempre serão os criadores de padrões da civilização nós que desejamos acumular riquezas e felicidades e boas lembranças devemos lembrar que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que aproveitaram e colocaram em uso prático as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade vindoura e converteram em forças impulsos de pensamento em arranha-céus cidades fábricas aviões automóveis toda forma de conforto toda a vida então todas as vezes que as coisas ficam ruins na terra algumas pessoas sonham e colocam seus sonhos em prática não só para lucrar claro que não mas também para ajudar o outro olha que coisa magnífica se a coisa que você deseja fazer é certa e você acredita nela vá em frente e faça revele seu sonho e não se preocupe com o que os outros vão dizer caso você se depare com uma derrota temporária pois os outros talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente é Henry Ford vai até citar Henry Ford agora mas é uma excelente uma excelente reflexão todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente anota 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 na cabeça se não tiver todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente Henry Ford pobre e sem instrução sonhou com uma carruagem sem cavalos começou a trabalhar com as ferramentas que dispunha sem esperar ser agraciado por uma oportunidade Ford colocou mais rodas e operação e de todo outro homem até porque não teve medo de defender seus sonhos Thomas Edison por outro lado sonhou com uma lâmpada que pudesse ser acionada pela eletricidade começou onde estava para colocar o sonho em ação e apesar de 10 mil fracassos aqui eu não sei se é isso mesmo diz mesmo que Thomas Edison antes de inventar a lâmpada fracassou 10 mil vezes é muita coisa 10 mil vezes fracassar é muita coisa precisa ser uma pessoa muito muito determinada para fracassar 10 mil vezes e aí conseguir Thomas Edison foi uma pessoa espetacular é isso mesmo sonhadores práticos não desistem e esse foi a vontade o que é a vontade é você ter exatamente o que você quer buscar o que quer não se importar com o que as pessoas ao seu redor vão pensar se é ruim se é bom mas você precisa entender ter a claridade dentro da sua cabeça isso é bom para você bom para os outros você nunca tem que ter um objetivo na vida que é só para você que não vai fazer bem porque como nós dissemos aqui agora há pouco mesmo que você queira de repente só ser milionário ser rico não tem problema mas o que você vai dar em troca desse dinheiro para a natureza para as pessoas você tem que pensar nisso porque você não consegue ser sozinho conseguir sozinho seus objetivos normalmente normalmente e notadamente você precisa alcançar seus objetivos mas é com raízes entre essas raízes é o que você precisa entender o que você vai dar e quando você coloca traça seus objetivos eles precisam ser muito bem os seus desejos futuros suas vontades você tem vontade de ser feliz é uma coisa muito aberta e qual é a sua felicidade? é ter um casamento? isso é legal é ter um novo emprego? maravilha ou aumentar a sua renda? dá também ter um estudo diferente? aprender a fazer alguma coisa você é aposentado? você quer aprender a carpintaria? quer aprender a fazer isso ou aquilo? pescar também não tem nenhum problema os desejos das pessoas podem ser das mais variadas e mais simples ou os mais complexos lógico você só precisa entender que você precisa ter exatamente o que é ser desejo qual é o teu desejo qual é o teu objetivo colocar isso no papel e colocar exatamente na geladeira isso parece uma coisa bem antiga, não é? mas é porque você precisa ler isso todos os dias qual é o teu desejo qual o prazo que você colocou e estipulou por exemplo dentro você precisa entender que tem que ser uma coisa real não posso colocar na geladeira que eu quero ganhar um milhão de reais trabalhando em uma semana isso aí é difícil assim pra quem não tem lógico tem gente que ganha até mais que isso por hora mas eu estou dizendo que se você não tem nada então você precisa entender e precisa começar pequeno e você coloca pequeno nos objetivos quem sabe alcançar o maior mas aí você conhece eu coloco o pequeno e você vai aos poucos caminhando até o maior então você pega o pequeno quero ganhar mil reais durante um mês a mais do que eu ganho isso talvez seja bom então você coloca essa meta o que você vai dar em troca dessa meta e como você vai atingir essa meta não vem de milagre e aí você repete essas frases todos os dias quando acorda e quando vai dormir isso ativa o seu subconsciente isso é programação mental exatamente eu vou entrar aqui no intervalo porque são 11 horas e 18 minutos eu vou entrar no intervalo agora pra tomar uma água e aí eu vou entrando já na próxima agora a pouco daqui a pouco eu entro já pra falar de pé tá bom? um abraço e até mais Ronan Botelho está apresentando Domingo ouça só mais um depoimento de quem usou o RBS e eu emagreci dois filhos tinha muita dor nas pernas muito cansaço físico não conseguia dormir né? porque faz pouco tempo que eu perdi minha mãe então eu era muito chorona e me ajudou muito até na mente me ajudou bastante a ansiedade diminui bastante e dar coragem sabe? pra você tomar e falar esse é bom um remédio garantido eu não tenho que reclamar perdi bastante as dores na perna né? que eu não conseguia dormir de noite né? a dor na perna ela fazia tirar o sono de noite e foi muito bom mais força bem mais saudável bem mais disposição pra trabalhar e eu garanto quem comprar não vai se arrepender é muito bom mesmo valeu a pena eu agradeço muito vale a pena então é remédio garantido é muito bom assine embaixo e sempre RBS saúde e bem estar pra você produtos naturais sem contraindicação saúde e bem estar pra você viva mais feliz durma melhor e com uma vida mais saudável sem tomar remédio 3378-2100 ou 99924-1212 ZYJ310 emissora de ondas médias Rádio Brasil Sul AM 1290 KHz estúdios e transmissores na rua João Batista de Oliveira Filho número 255 Jardim Monte Catini saída para Ipiporã estamos vivendo a primavera brasileira super rádio Brasil Sul AM 1290 a maior e mais potente emissora do interior do Paraná a melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos carga pesada do pioneiro senhor Mauro e dona Cecília e agora com a nova loja com localização privilegiada produtos especiais sob medida pra você a pronta entrega visite a loja Nanacinjabur 465 paralela a BR369 você caminhoneiro você agricultor e construtor já sabe carga pesada alonas 40 anos de tradição no mercado Nanacinjabur 465 paralela com a 369 ou fale com o Vitor na Quintino Bocaiuva 822 carga pesada a marca da qualidade voltamos com o programa Domingo olá voltamos com o programa Domingo o nosso terceiro intervalo agora eu vou até o final até o meio dia pra gente conversar até porque um pouquinho antes do meio dia porque eu também quero assistir aos jogos da Copa eu quero assistir a abertura do jogo entre Catar e Equador eu acho importante como eu disse porque tem uma pequenininha lá minha Gabi esperando animada pra sua primeira Copa do Mundo de forma consciente ela vai fazer 8 anos ela já sabia já tinha essa noção de Copa do Mundo e tudo mais mas agora é a primeira então ela tá toda empolgada com as figurinhas da Copa aquelas coisas todas da criançada então ela tá bem empolgada e como eu disse a vocês a gente tem que aproveitar essas oportunidades pra passar juntos os momentos com a gente comigo e ela que foi tão pouco vamos lá então eu vou falar agora que nós já falamos algum conto na primeira etapa depois nós falamos sobre agora há pouco nós estávamos falando sobre os desejos como é que tem que ser mais ou menos os desejos é claro que isso é um pouco mais que uma hora falando é pouco é pouco por pouco mas é muito realmente é muito par com o espaço que a gente tem pra falar sobre isso de uma coisa que dava pra gente conversar sobre a semana toda praticamente falando sobre essa mesma situação de desejo e tudo mais só que o que que eu faço eu planto a semente pra você você que precisa ir atrás e tentar estudar tentar saber o que eu tô falando e sabe só pegar o que eu disse e aí você tenta fazer da melhor forma possível o que eu tô dizendo de outras formas e chegar aos seus próprios entendimentos e chegar aos seus próprios conclusões e isso que é assim que funciona a filosofia a gente fala mas não que que eu esteja falando com com propriedade de ser o certo e o resto errado não de forma nenhuma de forma nenhuma mesmo e eu quero que você que esteja que tá entrando agora eu acabei de de compartilhar as nossas redes sociais eu aqui aí começam a entrar as pessoas é e eu não tenho nenhum tipo de de medo porque na outra vez algum tempo atrás eu comecei a compartilhar e eu compartilhei a questão que quando eu declarei meu voto e fiz mesmo do Barbosa acabei tomando uma uma suspensão no YouTube e eu vou voltar só em dezembro então aquela galera toda que a gente conseguia através das indicações do YouTube só vai voltar na semana que vem mas você que tá entrando agora na nossa no nosso bate-papo filosófico aqui na Rádio Brasil Sul 290 no dia 20 do 11 às 11 horas e 25 minutos eu tô atrasadaço pra falar sobre fé porque tem muita coisa pra falar e no próximo programa não vai dar pra falar sobre isso são outros dois temas é a gente conversou sobre desejo no primeiro na segunda etapa mas na primeira etapa eu falei sobre o pessoal lá da Casa de Carne São Martinho eu falei do André aqui perto na Laranjeiras que é o pessoal da distribuidora de bebidas da tabacaria e toda a importância dessas pessoas dessa situação pra organizar a confraternização pode ser de qualquer forma do fim do ano do Natal eu dei o exemplo da Copa do Mundo porque é importante a gente sair da caverna a gente deixar a tristeza de lado deixar principalmente sabe o que? deixar o que? deixar o ego de lado e buscar motivação e buscar autoconhecimento buscar perdão e tudo mais com as pessoas que a gente tem que são pessoas da nossa família amigos trabalho ou quer que seja quem quer que seja que seja interessante pra você reatar essa amizade agora a Copa do Mundo é uma grande oportunidade e na oportunidade você pode comprar as bebidas aí no o que o Carlão sempre fala no posto Petro 5 né pode ser também mas também pode ser na distribuição de bebidas onde quer que seja normalmente a gente sempre tem as confraternizações com um pouco de bebida refrigerante sei lá tubaína o que quer que seja mas a carne também pode ser lá pessoal uma das pessoas que a gente indica é São Martinho são de casa de carne São Martinho que é no distrito de Rolândia e eles conseguem trazer pra você uma carne de excelente qualidade e acessível não só qualidade mas procedência é importante também não é? vamos lá então vou falar sobre fé não só a fé religiosa mas como eu disse lá no começo é a fé em você é a fé que você precisa ter na sua jogada é meu amigo e minha amiga aqui é diferente aqui a pegada é forte visualização e crença a realização do desejo então você vai ver aqui que querer ter uma coisa querer desejo buscar é importante ter aquilo determinado mas você precisa confiar em você mesmo e agora nós vamos fazendo então a escadinha primeiro você deseja o que você quer você faz o terreno onde você vai plantar e qual o motivo e qual o fruto que você vai querer que nasça em 2023 mas pra isso acontecer a vida não vai te dar pequenas dificuldades pode ser que você tenha sorte e ganhe na mega cena da virada e aí beleza quase que tudo dá certo quase não tudo mas fica mais fácil não fica mas as vezes a vida vai fazer o que ela faz ela vai bater e ela vai bater e ela vai dar dificuldades adversidades e tudo mais e aí você precisa entender que é preciso ter fé perseverança acreditar refletir não abaixar a cabeça e continuar lutando até você conseguir ter os seus objetivos como eu estava dizendo agora há pouco Thomas Edison antes de inventar a luz e outras coisas ele falhou 10 mil vezes tem gente que antes de começar antes da primeira tentativa já já desiste ah impossível é nem tudo é impossível você não é impossível mesmo mas você consegue e olha a primeira frase que Napoleão Hill escreve a fé é a química chefe da mente olha a frase a fé é a química chefe da mente isso é verdade quando você tem fé pode ser em Deus também aqui se encaixa claro que se encaixa mas a fé que positiva que vai dar certo que é aquilo que você tem noção que você que em você mesmo é a química na mente acreditar em você mesmo é o primeiro passo depois que você faz todo o planejamento então você precisa acreditar aqui o Domingo é uma das coisas que aconteceram dessa forma eu acreditei que daria certo conversei com as pessoas certas e a gente colocou em prática tá indo bem na minha opinião mas eu ainda quero crescer muito já tenho planos aqui pra rádio virar um polo de filosofia o Lincoln vai gostar transformar a rádio em um polo de filosofia fazer toda a mostrada aqui no domingo fazer o domingo filosófico aqui começa com um claro que a gente já tem dois a senhora Sueli também faz um programa bem legal de certa forma é filosofia estão debatendo temas e quando a gente debate temas não interessa quem quer que seja que está debatendo se está debatendo se está conversando sobre temas importantes da sociedade está filosofando está buscando alternativas legal mas também depois aí vem o meu o meu que é um pouco mais geral mas quem sabe a gente faz aqui daqui o começo até a tarde toda com várias pessoas vindo aqui falar sobre filosofia e aí falam sobre teoria aí vai falar sobre os filósofos um parênteses aqui mas aqui dando continuidade à leitura quando a fé é misturada ao pensamento o subconsciente capta o pensamento instantaneamente traduz tal pensamento em seu equivalente espiritual e o transmite à inteligência infinita como no caso da oração eu vou ler de novo que é uma frase difícil de se entender realmente eu já li várias vezes mas toda vez que eu leio eu tenho uma interpretação diferente e olha só a fé é a química chefe da mente quando a fé é misturada ao pensamento o subconsciente capta o pensamento instantaneamente traduz tal pensamento em seu equivalente espiritual e o transmite à inteligência infinita como no caso da oração a inteligência infinita pode ser várias coisas pode ser a natureza para as pessoas que visitam em filosofia ao universo ou pode ser a deus se você é religioso a inteligência infinita é deus se você não é religioso é ateu ateia ou agnóstico sei lá depende do que você é da sua religião não tem importância então é a natureza ao universo olha que legal então a oração é uma é uma forma de conversar com o seu subconsciente para ativar todos os todos os pensamentos positivos que você precisa ter para conseguir alcançar os seus objetivos você conversar com o infinito fé amor e sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas quando as três são misturadas tem efeito de colorir de colorir a vibração do pensamento de tal maneira que no mesmo instante esse atinge a mente subconsciente onde é transformado em seu equivalente e seu equivalente a mistura ou sua combinação dessas três tem o poder de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do homem e a inteligência infinita então a forma o que está dizendo que a oração é uma forma de você se conectar com alguém de cima com alguma coisa de cima alguma coisa aí como estava dizendo a inteligência infinita que diz aqui Napoleão Rio mas você pode interpretar como Deus então a oração a fé aquilo que você busca quando você pede é porque você está se conectando alguém lá em cima isso é importante como desenvolver a fé aqui é importante tá então eu já disse agora há pouco que existe a fé existe a oração existe o pedido existe a vontade existe o carisma existe tudo mas como é que você faz como é que faz e aqui eu estou dizendo nas palavras de Napoleão Rio e claro que Napoleão pelo que eu entendi ele foi uma pessoa religiosa cristã mas ao mesmo tempo ele foi um filósofo então quando é parte da filosofia nem sempre eles falam sobre existem claro que existem os filósofos que são religiosos mas são a minoria bem minoria a maioria não acredita em Deus em si mas acredita na fé na inteligência infinita no universo na natureza e como desenvolver a fé aqui está a declaração que proporcionará melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão a autossugestão é o primeiro tema do próximo programa eu vou entrar no próximo programa no programa do domingo que vem falando sobre autossugestão o que é uma autossugestão é quando você sugere a si mesmo parece simples não é? mas não é não é você pode perceber que você tem na maioria das vezes você sugere sem saber seu subconsciente sugere a você coisas ruins brigas ruins pensamentos ruins então você está se auto-sugerindo talvez até auto-flagera flagerando quebrando se cortando com pensamentos ruins isso acontece e assim você perceber por isso que chama-se autossugestão e você vai reverter isso isso foi um processo que eu passei para mim foi importante parar de remover o passado parar de pensar no que fizeram o que foi feito naquela discussão de 1992 você poderia refazer a discussão normalmente é assim no banho as pessoas têm essa tomando banho o momento que o pensamento está ali você está parado você precisa se lavar e aí você começa a pensar começa a relutar começa a refazer todas aquelas confusões que você teve durante o dia algumas pessoas até anos atrás aquela pessoa falou de mim isso daí é uma autossugestão negativa que destrói o homem principalmente aquele banho de manhã se aquele banho de manhã você tem esse pensamento negativo o seu dia vai começar ruim amor e fé são psíquicos relacionam-se ao aspecto espiritual do homem está certo como desenvolver a fé aqui agora sim agora vou entrar assume na transmutação do seu desejo o equivalente físico ou monetário agora vou dizer o que é fé para Napoleão fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmações ou por instruções repetidas a mente subconsciente mediante autossugestão eu estava dizendo agora há pouco fé é um estado mental é o que você está sentindo dentro da sua cabeça dentro da sua mente que pode ser induzido ou criado ou seja você vai pedir você vai ler alguma oração você vai ou então ter um desejo então você vai induzir ou você vai criar por afirmações pai nosso que saia do céu você está pedindo ali uma uma oração você está fazendo aquele pedido induzindo por instruções repetidas por exemplo você reza três, quatro vezes o pai nosso instruções repetidas a mente subconsciente mediante autossugestão é difícil eu entendo não é tão fácil mas é assim que funciona por isso que os católicos tem o terço eles rezam os terços e aí as vezes os filósofos que são cristãos são os melhores na minha opinião claro mas os caras são bons o São D'Agostinho era excelente então que vem deles essa ideia de que precisa rezar dez vezes a mesma oração da ave maria e tudo mais porque ou outra ou qualquer outra oração que você reza todos os dias a mesma aquela aquela que é feita aquela que você só lê e você vai entender isso aí são autossugestões você está induzindo o seu subconsciente a se alinhar aquilo e normalmente são coisas boas eu nunca vi uma oração ruim claro que deve ter mas a maioria é pra você ficar tranquilo não cair em tentação livrar do mal aquela tirar a preocupação da cabeça entrar em estado de alívio de tranquilidade e trabalhar e sabe colocar a vida tirar a vida da depressão e tirar a o teu a mente da ansiedade futura funciona a oração funciona a oração é a maior autossugestão que existe na face e o Pai Nosso é sensacional e sabe que o Pai Nosso é uma das melhores dentro do que existe das melhores autossugestões que tem não tem melhor por isso que você precisa sempre tentar ler ou você não sabe de fora e também rezar sempre essa oração pra você mandar pro seu subconsciente aquela afirmação como eu estava dizendo agora há pouco a título de ilustração considere o propósito pelo qual se presume que você esteja lendo este livro o objetivo naturalmente é adquirir a capacidade de transmutar o impulso intangível de desejo em seu equivalente físico e pode ser dinheiro ou pode ser amizade ou pode ser amor ou pode ser uma casa um carro um emprego ou no nosso caso simplesmente um 2023 excelente o subconsciente agirá sobre essa crença e desenvolverá para você na forma de fé seguida de planos definidos para a aquisição daquilo que você deseja uma uma diferença entre a mente e a mente subconsciente que é que é assim ainda nós estamos em 2022 após de Cristo mas estamos em milhares de anos 6 bilhões de anos até 6 milhões de anos começamos a pensar e escrever essas coisas nós estamos começando a entender como funciona essa mente subconsciente e é muito difícil entender essa parte é infinito a mente humana realmente ela é infinita e nós estamos nos auto-sabotando porque muita informação muita informação rápida muita bobeira muita briga muito desentendimento muitas opiniões pouca informação roit bargawa futurista americano atual ele tem um livro chamado pensamento não óbvio eu adoro esse livro não óbvio em 2022 ele reviu muito bom após a pandemia ele tinha esse livro era antes da pandemia e veio a pandemia ele teve que mudar tudo ele até reclama ele vinha acertando todas as tendências mundiais durante 10 anos aí veio a pandemia e deslanchou tudo acabou com tudo ele não consegue mais ter essa exatidão essas coisas mas ele diz uma das coisas que é muito legal é que o mundo eu digo várias vezes aqui né que o mundo está cheio de opinião e não de informação as pessoas todo mundo quer dar opinião sobre tudo sobre exatamente tudo e nada entende uma das coisas que eu quero desvendar aqui no domingo é isso e por isso que eu leio mais do que eu opino o método para desenvolver a fé onde ela ainda não existe é extremamente difícil de descrever é escrito no livro na página 64 fé é um estado mental que você pode desenvolver a sua vontade após dominar os 13 princípios pois é algo que se desenvolve de modo espontâneo pela aplicação e uso desses princípios a repetição de ordens à mente subconsciente é o único método conhecido para o desenvolvimento espontâneo da fé a repetição de ordens à mente subconsciente é o único método conhecido para o desenvolvimento espontâneo da fé talvez o significado disso possa ser esclarecido com a seguinte explicação sobre de que modo os homens às vezes se tornam criminosos nas palavras de um famoso criminologista quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez o abominam se permanecem em contato por um tempo se acostumam e suportam se permanecem em contato por tempo suficiente por fim e abraçam e são influenciados por eles é o equivalente a dizer que qualquer pensamento transmitido ao subconsciente repetidas vezes acaba sendo aceito e o subconsciente passa a agir desse modo desse modo de acordo a fim de traduzir tal pensamento em que equivalente físico pelo procedimento mais prático seja disponível a respeito disso considere de novo a declaração todos os pensamentos dotados de emoção envolvendo sentimentos e misturados a fé começam a ser traduzidos imediatamente em seu equivalente físico o que eu estou dizendo aqui o que ele está dizendo aqui tudo que você pede tudo que você pensa que você coloca emoção você coloca suas emoções ou seja tudo que está dentro da sua cabeça você pensou e você assimila com a emoção e coloca fé em que aquilo pode acontecer elas começam a acontecer na sua vida é por isso que você precisa ter muito cuidado quando se relaciona com política se você não consegue discernir a opinião do outro você vai acabar sendo uma pessoa agressiva e sendo agressivo vai ficar sozinho isso aí é uma coisa que é inevitável as emoções ou porções sensíveis dos pensamentos são o que confere a vitalidade vida e ação nos pensamentos as emoções de fé amor quando misturadas a qualquer pensamento proporcionam maior ação do que qualquer uma delas pode proporcionar sozinha não apenas os pensamentos misturados a fé mas também aqueles misturados com qualquer uma das emoções positivas negativas podem alcançar e influenciar a mente subconsciente aqui é o ponto que nós estávamos conversando a fé é importante ter fé é importante você acreditar mas é importante também você saber diferenciar o que é bom o que é ruim muitas vezes como eu estava dizendo agora há pouco sobre autogestão se você passar muito tempo pensando em pensamentos negativos ou lendo coisas negativas agora vem o ponto principal do domingo ou desse domingo se você ficar muito tempo lendo só notícias ruins só coisas ruins independente de qual seja independente de quem quer que seja você vai trazer isso para a sua vida se você ficar vendo só filmes notícias informações sobre agressões sobre violência você vai trazer isso para a sua vida inconscientemente isso explica o estranho fenômeno conhecido como infortúnio ou azar agora aqui para fechar domingo experimentando por experimentando milhões de pessoas acreditam-se condenadas à pobreza olha aqui aqui é o final domingo a leitura final e aqui eu quero que você tenha mais atenção ainda ninguém foi condenado à pobreza no mundo ninguém foi condenado à depressão ninguém foi condenado à ansiedade ninguém foi condenado às doenças da mente mas tem muita existe e não é brincadeira não é frescura não é bobeira não é ao acaso principalmente é uma construção e principalmente a pobreza quando você tem aquela mentalidade que eu sou pobre não tenho condições não vou ter nunca aí você não vai ter mesmo então milhões de pessoas acreditam-se condenadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual acreditam não ter controle essas pessoas são criadoras dos próprios infortúnios devido à crença captada pela mente subconsciente e traduzidas em equivalente físico a pessoa acredita que é pobre e nunca vai conseguir melhorar a vida e na cabeça dela aquilo torna-se verdade e tornou-se verdade para desfazer isso é impossível é possível mas se ela não tem o estralo que nem aqui eu estou tentando aqui a ideia do Domingo é essa é fazer você pensar raciocinar muitas vezes aqui eu trago temas aqui e começa a falar não dá tempo eu acabo falando uma coisa aqui e aí eu deixo no ar as coisas então você vai atrás você vai discutir e você vai conseguir ter a melhor informação mas você precisa ir atrás claro que eu tento fazer o máximo possível para é esse é um bom método para sugerir de novo que você pode se beneficiar ao transmitir para o subconsciente qualquer desejo que queira traduzir a um equivalente físico então as vezes você já pensou em ser em ser rico as vezes as pessoas acham que é ruim né ah esnobe essas coisas que é uma ganância não não é uma ganância não é uma ganância aquele dinheiro dele ser rico pode ser que muito e né ostentação aquela coisa toda mas ter um é condições financeiras boas nunca deveria ter sido condenado tem gente que condena e busca né tem muita gente muita política que fala que é disso e aquilo mas está atrás de dinheiro mesmo sua crença ou fé é o que determina a ação do subconsciente aqui está a sua crença ou a fé tudo que você tem fé tudo aquilo que você coloca a fé mesmo sem querer aquilo que você coloca a energia de querer de buscar e que acredita ah então vira contra você ou a favor de você se você crer que as coisas são ruins que tudo vai ficar ruim nunca vai melhorar mesmo e aqui é o ponto político que os políticos usam muito isso é não é A ou B ou C eu posso te dizer aqui com exatidão que são quase todos os políticos quase todas as grandes campanhas usam isso como arma que é fazer o pânico é criar o medo criar a sensação que todo mundo vai passar fome criar a sensação que o fascismo vai atravessar ou que o comunismo vai fazer isso ou aquilo e colocar toda aquela tempestagem em cima da cabeça do ser humano e eles atravessarem tudo mostrando-se serem as pessoas salvadoras da pátria que sem eles ninguém vai conseguir mudar o mundo então coloquem fé em mim que eu vou mudar então um lado fala que é o fascismo que vai destruir o mundo o outro lado fala que é o comunismo e na verdade nenhum dos dois estão falando a verdade porque um que é fascista é o próprio fascista e o outro que é o comunista é o próprio comunista praticamente isso sem dizer nomes então a única pessoa que você precisa ter fé em você é isso que eu estou dizendo e não fé na pessoa que vai te ajudar vai fazer com que as coisas acontecerem porque existe um mal maior o único mal maior que pode acontecer na sua vida é você deixar de acreditar é você criar o medo e você achar que tudo vai dar errado e que todo mundo vai passar fome que o medo vai acontecer e que as coisas vão se desabar sobre você não tenha fé meu amigo minha amiga como eles dizem todos os áudios meu amigo minha amiga a maioria dos áudios são assim começam voltando a dizer todos os políticos basicamente todas essas pessoas que dominam dominam a forma de contar a história dominam a informação e tudo mais os microfones é áudios todos os lados meu amigo minha amiga comunismo está chegando meu amigo fascismo voltou e aquela coisa e na verdade você não pode colocar a fé negativa nisso imaginando que as coisas realmente vão entrar em colapso que vão parar as rodovias e que isso é aquilo e que vai vir a ditadura militar e que isso e não tenha fé em você tenha fé naquilo que você é e naquilo que você pode ser esqueça um pouco a nação e foco no que você é na sua família é é grande isso mude a si mesmo e depois mude o mundo se você não conseguir mudar a si mesmo se você tem problemas na sua família se você tem problemas pessoais você pode esquecer você nunca vai ajudar a sua nação é importante você ajudar a nação é importante claro que é ajudar o mundo a humanidade sei lá seu bairro seu estado sua cidade mas primeiro você vai ter que fazer vai ter que ter fé em você vai ter que ter os seus pontos ter que ter os desejos pessoais positivos as coisas boas na sua vida e lutar para ter ter o desejo de melhorar a sua vida e depois você vai mudar o mundo aí você vai mudar tudo mesmo é o universo aí você vai ser o novo dono lá da tesla vai mudar foguete para fora do mundo explorar a marte mas enquanto você não não organizar a sua vida não não compartilhe nada político da nação arrume sua vida depois você vai arrumar ajudar a arrumar a vida dos outros é assim que funciona fé a fé a fé que determina a ação do subconsciente o subconsciente é o que domina você sem você saber ou não você tem os seus atos porque o subconsciente te manda fazer os seus medos então não alimente medo não alimente desesperança não alimente coisas ruins alimente coisas boas como é a primeira etapa aqui do Domingo de hoje que foi a fábula da estrela verde tá bom um grande abraço a todos um ótimo domingo espero ter ajudado vocês como eu me ajudei muito hoje foi muito legal aqui tá no mais um Domingo e eu tô plenamente satisfeito com o resultado antes de saber com vocês mas assim na minha cabeça eu já vou ao domingo daqui a pouco correr pra casa pra assistir os jogos da copa com a minha filha e fazer festa lá com ela depois jogar um pouco fazer enfim ter esse relacionamento porque aquilo que eu falo é aquilo que eu tento ser e fazer tá bom um forte abraço a todos obrigado a família RBS a todo o pessoal da Rádio Brasil Sul o pessoal que nos acompanhou no Youtube acompanhou no Spotify e tá vendo nos assistindo de novo de novo e de novo e um grande abraço a paciência também do Lincoln forte abraço a todos obrigado mesmo a todos e no domingo que vem eu vou vir com o tema autossugestão é um tema crucial também é o segundo programa aqui do nosso caminhada pra 2023 tá bom forte abraço a todos muito obrigado e ficamos por aqui você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho Rádio Brasil Sul AM 1290 a maior e mais potente emissora do interior do Paraná a Rádio da Família a Rádio do Povo Brasil Sul 11 horas e 56 minutos Z Rádio Brasil Sul